Beleza, meus amigos, aqui então fizemos algumas observações. Sobre interlocutória, decisão-sentença. Agora vamos cogitar a decisão oriunda da segunda instância. E quando sai uma decisão de segunda instância, eu naturalmente poderei interpor um recurso. Segunda instância ou instâncias superiores, para ficar mais amplo. Naturalmente, agora, que não é um juiz quem profere a decisão. Quem profere a decisão aqui é o tribunal. Tribunal. Este tribunal pode proferir, como o professor Tiago já destacou, uma decisão monocrática. Decisão monocrática que é proferida do tribunal, mais precisamente, por um magistrado, que é o relator do processo. Lembremos-nos de que o processo, ele é encaminhado para o tribunal. O tribunal recebe processo e, lá dentro, haverá uma distribuição para com qual órgão fracionário daquele tribunal será lotado, alocado o processo. Então, ele é distribuído para uma turma ou para uma câmara. Dentro daquela turma ou câmara, um magistrado vai ser designado para ser o relator que vai apresentar um voto naquele processo. E, junto dele, haverá ainda três manifestações como regra do revisor, revisor em relação à relatoria feita por outro, e, ainda, o vogal que dá o terceiro voto. Então, pode acontecer de o relator, na hora que se defronta com aquele processo, que a ele chegou, ele manifesta uma decisão que não vai por fim ao processo. É uma decisão interlocutória, mas advinda, oriunda, do tribunal. É a decisão monocrática do relator. Que não se confunde com o acórdão. Não se confunde com o acórdão. Que termina o processo da mesma maneira que a sentença termina o processo. Muito bem. Quando eu tenho a decisão monocrática de um relator, aparece para nós a possibilidade de um recurso chamado agravo interno. Regra. Quando é que cabe o recurso de agravo interno? Recurso de agravo interno, ou agravo legal, ou agravo regimental, o agravo interno é aquele recurso que na forma do novo CPC, capitulado no artigo 1021, repare que cada recurso tem o seu próprio capítulo. E eu vou sempre ao capítulo procurar o recurso. É aquele recurso que, regra geral, servirá para aquela decisão monocrática do relator que negou o segmento ao recurso. Decisão monocrática do relator que não permitiu que o recurso subisse para o órgão julgador. Regra, agravo interno é um recurso, utilizando uma palavra mais prática, para destrancar um outro recurso, permitindo que ele seja julgado. Então, eu apresentei uma apelação e não permitiram que a apelação, não permitiram que a apelação fosse julgada pelo tribunal. Essa decisão monocrática do relator que impede do relator, agora a apelação tem admissibilidade feita no tribunal. essa decisão monocrática do relator que nega seguimento, impede que o recurso seja julgado, que o recurso de apelação seja julgado, que inadmite a apelação, ela é atacada por um agravo interno. O que eu quererei com este recurso? quererei que a decisão do relator que inadmitiu seja derrubada pela respectiva câmara ou turma. Então, o agravo interno na forma do 1021, do 1021 e os detalhes estão aqui, é um recurso que será dirigido ao relator contra a decisão por ele proferida. e este recurso será submetido ao colegiado do qual o relator faz parte para que o colegiado reaprecie a matéria dele, a decisão dele, caso ele não se retrate. Mas, além do agravo interno, eu tenho outro recurso que também decorre de decisão monocrática do relator, que é o recurso de agravo contra a decisão que nega segmento a recurso especial ou a recurso extraordinário. chamado no antigo Código de Processo Civil, lá no artigo 545, 544, no antigo, agora no novo, já tem uma nova capitulação, que é o artigo 1042, é o agravo nos próprios autos, era o agravo nos próprios autos, o que é este recurso? Nada mais é, em termos práticos, do que um agravo interno específico para esta hipótese. O agravo interno ficaria com as negativas de segmento, com as inadmissibilidades das demais situações. Quando não permitirem trancarem o RESP ou RE, não dando o segmento a ele para que ele vá à Corte Suprema ou à Corte da Cidadania, o recurso que cabe é agravo que nega segmento a RESPRE. Como chamou o CPC aqui, agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. Agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. Serve para que? Para combater uma decisão que nega segmento a estes recursos. E todo ele está aqui detalhado no 1042. Regra, peticiono para o relator que proferiu a decisão monocrática impedindo o segmento a tais recursos e submeto a decisão ao colegiado do qual o relator faz parte. E, obviamente, eu tenho que mencionar o artigo competente. Acordam proferido em um tribunal. nós já vimos em várias oportunidades, em várias pequenas revisões que nós fizemos ou ao longo do nosso curso regular de segunda fase, nosso curso intensivado, super maravilhoso, com muito amor dedicado a vocês. E nas pequenas dicas que nós liberamos, soltamos aí no YouTube, nas redes sociais em geral. Eu falei com vocês que contra acórdão, eu olharei com muito cuidado para três possíveis recursos. Acórdão é a decisão do colegiado que, de forma unânime ou dividida, decide um recurso ou decide uma lide que chegou ao tribunal porque pode ter processo de competência originária do tribunal. Então, eu tenho três possíveis recursos. O recurso ordinário constitucional que chamamos de ROC ou RO, o recurso especial e o recurso extraordinário. Três recursos. O que eu quero neste encontro, lembrando que já falei destes recursos aqui em outras oportunidades com vocês com mais detalhe. Tem um aulão bacana que nós fizemos desmistificando recursos, uma hora aula, uma hora aula que durou uma hora e vinte e poucos. A gente trabalhou bem legal com ROC, RESP, RE, eu acho que é válido acessar esse link nosso. Mas, aqui, de forma prática, nessas nossas dicas finais, sempre que eu estiver diante de um acórdão de um tribunal, acórdão encerrando o processo, eu, na hora, vou conferir se é caso de recurso ordinário. Porque, se for caso de recurso ordinário, não cabem os recursos extraordinários. Então, em primeiro lugar, eu confiro se é RO, onde eu vou conferir? Na Constituição. porque RO só cabe em cinco casos. Dois deles já foram colocados aqui em confronto a uma sentença. E os outros casos são habeas corpus proferido por um tribunal, mandado de segurança, decisão proferida por um tribunal, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de junção em decisão proferida por um tribunal superior. Recurso ordinário. Três casos oriundos de acórdão e dois de sentença que eu já mencionei para vocês. Então, eu peço para que vocês com toda a calma confiram o 105 inciso segundo, a líneas A e B e o 102 inciso segundo, a linha A. Tem que estar lá. A decisão do TRF foi denegatória, proferida em única instância, julgando ou não julgando o mérito, não faz diferença, foi denegatória, ou seja, negou o seu pedido, proferida em única instância, encerrou processos com um órgão julgador só, em mandado de segurança. Qual é o recurso que cabe? É um ROC, um recurso ordinário, para ser julgado no Superior Tribunal de Justiça. De onde eu tirei isso? Do 105 inciso segundo, a linha B da Constituição. Então, a primeira dica é, viu que é um acórdão proferido pelo tribunal, eu confiro de cara, é o RO ou não é? Elimino todas as hipóteses. Se não for caso de RO, eu vou cogitar RESP e RE, que também só cabem, não vai inventar o que não está escrito, só cabem nas hipóteses do 105 terceiro da CR e do 102 terceiro da CR. Lembrarmos ainda que se a questão versar sobre um processo correndo no juizado, obviamente, eu acredito que você na hora vai abrir a lei do juizado especial e vai ver lá que cabe recurso ordinário de decisão de turma recursal. Lei 9.099 de 90? 95? Agora o ano fugiu. Produção, acha antes de mim, 95. 95. 95. 95. 95. Obrigado, produção. Obviamente, se a questão falar juizado especial federal, você vai procurar legislação do juizado especial federal. Juizado especial da fazenda pública vai procurar a legislação do juizado especial da fazenda pública. Então, cabe recurso ordinário contra a decisão proferida de tribunais tribunais superiores quando proferidas em única ou em última instância naquelas quatro linhas constitucionais aqui do 102.3. Inclusive, se essa decisão for proferida pela turma recursal de juizado. lembrarmos que não cabe recurso especial de decisão de turma recursal de juizado. Se você eliminar o R.O., verificando que pode ser RESPRE, por favor. Muita calma na interpretação. Já destaquei para vocês especialmente no aulão desmistificando os recursos ou no nosso curso regular que nós temos situações que são muito próximas inclusive uma alteração no texto constitucional decorrente da emenda constitucional 45 de 2004 que tirou um trecho da linha B de bola do artigo 105 terceiro e passou este trecho que era um caso de recurso especial para o STJ passou para o artigo 102 terceiro em que aquele caso quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal deixa de ser matéria de recurso especial passa a ser matéria de recurso extraordinário constante no novo artigo 102 inciso terceiro a linha D que foi inserida pela emenda constitucional 45 de 2004 este é o grande cuidado que eu peço nesses dois bacana super bacana mas nós temos ainda a possibilidade de acórdão fazer com que entremos com o recurso extremamente remoto aqui não pega não produção aqui se manifestou dizendo que aqui não pega não e aqui produção pega recurso que também decorre de um acórdão proferido só que este recurso é um recurso muito para a prova não usual e improvável mas nunca descartável o nome do recurso é o recurso de embargos de divergência embargos de divergência em recurso especial ou em recurso extraordinário quando uma turma do STJ ou uma turma do STF em sede de RESP julgado julgado é acórdão julgado pela turma esta decisão da primeira turma do STJ em RESP ou esta decisão da primeira turma do STF em URE for divergente de posicionamento de outra turma repara o processo caiu na turma 1 na primeira turma e eu perdi eles julgaram o meu recurso contra mim eu perdi se o processo tivesse caído se o recurso tivesse caído na turma 2 eu ganharia então eu acabo ficando sujeito à sorte a distribuição se caiu na turma 1 já perdi não adianta nem fazer sustentação nem nada então para acabar com esta insegurança jurídica esta insegurança jurisprudencial permitiu-se o manejo de um recurso para que aquele relator que proferiu o voto na turma onde o meu processo foi distribuído vai fazer a análise do recurso encaminhando para o colegiado acabar com a discussão uniformizando a jurisprudência naquela corte então o recurso de embargo de divergência é um recurso que vai resolver um problema jurisprudencial ou dentro do STF ou dentro do STJ sempre decorrente de um acórdão preferido em um recurso especial ou em um recurso extraordinário então a prova vai ter que dar que aquele recurso extraordinário foi julgado assim assim assado e você inconformado com posição diversa divergente contraditória contrária a preferida reiteradamente por outra turma da mesma corte quer se valer da medida judicial cabível olha a questão tem que dar de lambuja o que que é para você fazer isso aqui e cá entre nós queira que caia isso porque a pessoa que não fica atenta não é orientada ou se distrai ah não senão vai cair nunca não acredita na possibilidade de repente vai querer entrar com agravo em RESPRE ao invés de entrar com embargo de divergência se bobear faz até uma apelação contra isso aqui não é possível que caia os embargos de divergência então eu não vou nem fazer esse negócio né apelação é exagero do desespero mas com toda tranquilidade com muito mais facilidade que os próprios recursos extraordinários aqui aparece eixo que está previsto no nosso EPC em capítulo próprio que é o capítulo que tem o artigo 1043 e o artigo 1044 dois artiguinhos falando do procedimento fala professor Tiago professor Tiago está aqui respondendo um monte de perguntas que estão sendo mandadas no Facebook no nosso grupo de estudos nos grupos de WhatsApp professor Tiago é uma pessoa inacreditavelmente dedicada às redes sociais é uma pessoa dada ele é fantástico então este recurso aqui está mole para nós e mais contra contra qualquer decisão contra qualquer decisão eu posso sempre que eu estiver diante daquela decisão proferida mas naquela decisão houver contradição obscuridade omissão ou erro material na forma do artigo 1022 ao 1026 olha o 1022 como é claro para nós cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial que é para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício a requerimento e corrigir erro material nestas hipóteses em que na verdade o que eu quero do julgador é que ele conserte aquilo que ele fez eu não quero submeter a matéria de direito a órgão nenhum para rever o conteúdo proferido na decisão na verdade eu quero que seja integrada aquela decisão ela seja arrumada resumidamente esclarecida que se tire o erro material que se supra a omissão que se acabe com a obscuridade ou com a contradição contra qualquer decisão e este aspecto tem que ficar muito evidente porque contra qualquer decisão eu tenho os casos específicos mas também eu posso me valer do recurso de embargos declaratórios para suprir omissão obscuridade contradição ou ainda corrigir um erro material diferente dos demais casos em que eu faço em duas petições e que o professor Tiago com grande maioria da doutrina faz o agravo de instrumento eles fazem em uma petição simples porque o CPC indica em uma petição simples para o tribunal este recurso aqui indiscutivelmente independentemente de correntes doutrinárias é um recurso em petição simples porque quem proferiu a decisão para mim eu entendi que é nela a contradição eu devolvo para o mesmo julgador em uma petição única ele não vai analisar e remeter a ninguém ele próprio vai tratar de suprir a lacuna que há naquela decisão então quem é que julga a mesma autoridade que proferiu a decisão que eu estou pedindo a sua integração então meus amigos de forma aparentemente simples tentei simples porque eu tentei simplificar ao máximo tudo isso aqui procurei trazer para vocês o cabimento das principais espécies recursais principais espécies recursais conforme nosso artigo 994 do CPC e por fim tem que ter sempre mais um detalhe por fim posso apagar o quadro produção pessoal de casa já copiou lógico que já deu pausa copiou então pessoal de casa copiou aqui tem os recursos e vamos fazer aqui um bate-papo final sobre as respostas olha no que nós chamamos de respostas do réu eu vou chamar aqui de defesas em geral em se tratando de respostas judiciadas judiciais quantas nós temos para e pensa comigo abre o seu CPC e procura lá vê se tem ainda o tópico respostas do réu para te confundir procura lá procura lá procura lá procura lá procura lá porque eu estou procurando procura lá achei você achou o capítulo das respostas do réu não achou nem eu não tem mais este capítulo olha que ótimo o CPC trazia anteriormente o capítulo das respostas do réu com algumas respostas do réu agora precisamente nós temos uma resposta do réu no CPC qual é ela é a contestação nossa contestação é e as exceções de impedimento suspeição incompetência relativa do juízo não tem mais vida autônoma no CPC eu não vou mais entrar com uma peça específica para isso o que eu faço com as exceções vou alegá-las em matéria de preliminar nossa André quando é que eu vou ver que é uma defesa quando for proposta uma ação o seu cliente vai te procurar dizendo olha entraram com uma ação contra mim fui citado para me defender fui notificado para me defender fui cientificado para me defender qual é a defesa que eu vou apresentar contra uma petição inicial contra uma petição inicial em relação às ações que eu chamo usualmente de normais contra as ações normais ações normais são aquelas que não são anormais ótimo eu não expliquei nada ações normais diferentemente das ações anormais qual é a ação anormal para quem está estudando com a gente aí há algum tempo as ações anormais são as mandamentais porque que as ações mandamentais hábias mandados reclamação porque que elas são anormais porque elas regra não tem o juízo na primeira instância podem ter juízo competência originária no tribunal ou no tribunal superior ou no tribunal de superposição elas fazem com que eu impetre a ação contra um ato coator que violou o meu direito líquido e certo líquido e certo o que? a locomoção a informação pessoal há um direito líquido e certo residual há o direito líquido e certo de regulamentação de uma norma constitucional relacionada ao direito a minha por exemplo cidadania ou o direito líquido e certo a observância de uma competência ou da autoridade da decisão de um tribunal que o que é mais a cara de prova há o descumprimento direito líquido e certo a observância de uma súmula vinculante então nestes casos eu tenho ações anormais e eu pedirei não a citação do réu eu pedirei a notificação do coator eu já tenho prova pré-constituída essas são as ações anormais mandamentais bacana nessas ações anormais eu tenho uma defesa diferente da defesa das ações normais ações tradicionais do CPC e as ações que não são mandamentais como a ação popular a ação civil pública a ação de anulação a ação de indenização a ação de cobrança neste caso a peça de defesa é a contestação 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 que hoje está regulada no CPC a partir do artigo 335 contestação que pode trazer no seu bojo um item de contra-ataque se for o caso um item para que ao mesmo tempo em que eu me valho do princípio do ônus da impugnação especificada e do princípio da concentração ou da eventualidade momento em que eu faço a reunião de todos os argumentos de defesa para rebater cada uma das acusações eu também posso aproveitar a peça contestatória para rebater e contra-atacar já no bojo no texto da contestação ou seja aquela peça autônoma de reconvenção que nós tínhamos vem aqui dentro como se fosse um pedido contraposto típico do procedimento no juizado especial esta reconvenção é tratada também no CPC na forma do artigo 343 que diz para nós que na contestação ou seja a reconvenção está aqui dentro e o nosso edital ao colocar as respostas do réu coloca contestação inclusive reconvenção deixou de ser contestação vírgula reconvenção ou ponto e vírgula reconvenção inclusive reconvenção dando a entender a reconvenção vem aqui no embalo da contestação então eu abriria um tópico além do tópico das preliminares do cabimento dos fatos do direito dos pedidos abriria um tópico para dar reconvenção na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa contestação é a nossa peça de defesa como é que eu faço uma contestação a petição inicial foi proposta perante o primeiro perante o juízo da primeira vara da fazenda pública adivinha para quem ela é endereçada para o juízo da primeira vara da fazenda pública a questão já dá o endereçamento aí como é que fica o preâmbulo se na petição inicial A propôs uma ação contra B na contestação B te contrata para que fique B vem apresentar contestação nos autos da ação tal movida por A eu inverto a ordem do preâmbulo aí a fundamentação legal artigo 335 ao 342 se tiver reconvenção até o 343 e faço os tópicos específicos da contestação preliminares se tiver reconvenção da reconvenção e os tópicos tradicionais de qualquer petição cabimento fatos direito e os pedidos finais pedidos equivalentes ao da petição inicial só que o pedido principal da contestação é o que? que a ação tal seja julgada improcedente mas se quem me procurar for a autoridade coatora que praticou contra o meu cliente não, aí virou bagunça né, eu tenho dois clientes no mesmo processo não se quem me procurar sendo meu cliente for a autoridade supostamente coatora que violou o direito eleguido certo de alguém e este alguém moveu contra a autoridade coatora impetrou 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 um HD impetrou um HC impetrou um MSC impetrou um MI impetrou um MIC impetrou uma reclamação constitucional esta autoridade coatora que foi notificada da existência daquela petição contra ele ela me procura e me contrata para apresentar sua defesa e qual é a defesa própria para a autoridade coatora nas ações mandamentais está bem claro em todas as normas o nome da peça é informações porque a autoridade coatora nas leis que tratam das ações mandamentais ela sempre será notificada para prestar informações em 10 dias informações informações em MS informações em MSC informações em HD informações em MI informações em M IC informações em reclamação constitucional então todas as ações mandamentais terão a peça de defesa e informações André ninguém falou isso comigo eu estou aqui assistindo a sua aula de dicas finais que está gigante mas está bem legal que eu estou curtindo pra caramba estou suando mas estou curtindo muito e ninguém me falou sobre isso primeiro a probabilidade de pedirem isso na prova é super remota tendendo a zero a probabilidade é muito pequena mas quando eles colocam mandado de segurança eu tenho que fazer a leitura da lei em sentido amplo quando eles colocam mandado de injunção quando eles colocam habeas data eu tenho que fazer a interpretação do assunto em sentido amplo então isto pode ser perguntado pode em uma questão aberta qual é a medida judicial cabível para a autoridade coatora notificada daquela ação e você vai responder informações e mandado de segurança nos termos do artigo 7º inciso 1º da lei 12.016 de 2009 é o que está lá claramente aí eles podem pedir para fazer essa peça podem é normal não vão pedir podem é normal não tem chance tem vai cair não e se cair você acerta e o que eu faço se ela aparecer acerta e depois manda mensagem deu certo aí é que está como é que eu faço isso aqui André você não sabe fazer uma contestação o que é a peça de informações formalmente para a prova é uma contestação específica neste caso aqui em que a autoridade coatora é notificada você sabe fazer contestação porque você estudou a contestação e porque a contestação ainda que não tenha estudado é uma petição inicial ao contrário você dá o nome informações em mandado de segurança pode ter certeza se cai isso aqui só você que está aqui comigo agora vai acertar na prova absoluta certeza basicamente nós temos estes dois casos temos um outro caso de uma ação que não está clara no edital não estando clara ela não pode ser cobrada pela banca e nem foi colocada de forma implícita no âmbito do capítulo 7 do título 3 da constituição que é o capítulo da administração pública em que nós temos a ação de improbidade que tem ainda uma outra peça de defesa chamada defesa preliminar então a gente descarta essa para a turma de condicional para a turma de administrativo atenção a ela mas se a resposta do réu ou a resposta vou ampliar o réu aqui entre aspas a resposta de alguém que recebeu contra ele uma petição se for em relação a um recurso qual é o nome da resposta contestação em apelação não informações em recurso ordinário não um juiz julgando uma ação popular julgando uma ação anulatória julgando um habeas data um juiz profere uma sentença sentença proferida pelo juiz de primeira instância a parte sucumbente a parte que perde entra com um recurso contra aquela sentença trabalhando que no caso o recurso é apelação apelação que será interposta perante o juiz que proferiu a decisão e será remetida para o tribunal do qual o juiz faz parte e admitida lá naquele tribunal excelente naquele tribunal o órgão julgador vai proferir uma decisão encerrando o processo é o acórdão só que antes de tudo isso acontecer a parte que perdeu interpôs o recurso de apelação a outra parte tem que ter o seu direito a ampla defesa e contraditório seu direito ao devido processo legal então a outra parte tem que ser cientificada intimada de que foi naquele processo em que aquela criatura é parte foi interposto um recurso para que ela possa se pronunciar no prazo legal regra de 15 dias quando a outra parte o recorrido o apelado é cientificado de que foi interposto um recurso naquele processo esta outra parte vai na forma da legislação apresentar uma peça qual é o nome da peça contra razões recursais contra razões de apelação contra razões de recurso ordinário contra razões de recurso especial contra razões didide e assim sucessivamente há uma pequena divergência na doutrina dizendo que em se tratando de agravo de instrumento ou em se tratando de agravos o nome seria ao invés de contra razões contra minuta mas contra minuta seria o uma expressão idêntica contra razões porque em relação a agravo de instrumento muitos utilizam a terminologia minuta do agravo que seria um documento de razões do agravo então para o agravo de instrumento você pode encontrar a nomenclatura contra minuta de agravo o que é isto? é a peça de contra razões de qualquer recurso no agravo contra minuta então nós temos em se tratando de recursos a nossa peça chamada é contra razões tudo junto com R dobrado contra razões de aí o nome do recurso colocando aqui a possibilidade em se tratando de agravo contra minuta André tem chance de cair isso na prova? chance tem é provável? não pode cair? pode está no edital? implicitamente está já aconteceu? já em outras áreas pode cair na nossa? lógico vai cair só vai cair aquilo que você souber contra minuta de no caso aqui agravo como é que eu faço essa peça? rapaz ou meus queridos eu vou contar para vocês e às vezes eu nem acredito que o negócio é tão simples assim como é que eu faço um recurso? eu dirijo o recurso encaminho o recurso para a autoridade que profere a decisão regra geral tirante o agravo de instrumento peticionei para o juízo que proferiu a decisão para que ele remeta para o juízo que vai analisar as razões recursais como é que eu faço a peça de contra razões? inacreditavelmente eu encaminho a interposição para o juízo que proferiu a decisão para que as contra razões sejam analisadas e julgadas pelo tribunal competente com que estrutura? a mesma estrutura que nós vimos para os recursos da mesma maneira que a petição inicial é a base para montar as defesas o recurso é a base para montar a peça de contra razões é só inverter quando eu entro com recurso eu sou acusador quando eu entro com contra razões eu sou acusado no recurso eu alego que a autoridade violou tal que não pagou que fez isso assim que descumpriu nas contra razões não já foi pago não descumpri está tudo correto ou seja eu tenho que desfazer o que foi alegado no mais vou colocar cabimento vou colocar fatos vou colocar pedido vou colocar direito vou colocar legitimidade vou colocar competência tudo que vocês sabem fazer as petições de interposição e de razões da mesma maneira que no recurso ah André fiquei com medo não fique com medo tenha medo da fome não medo de uma prova porque se for para ter medo a gente sai de casa pode cair um vaso de planta da janela do vizinho e matar gente então nem sai de casa você não pode ter medo de ser feliz e mais ter medo de fazer algo que está sob o seu domínio a legislação está aí para te ajudar a clareza a serenidade a capacidade intelectiva que o papai do céu deu para você para você ordenar as ideias ah André eu tenho medo de não lembrar os tópicos não lembra de tópico escreve em parágrafo coloca suas argumentações porque se tiver escrito lá no parágrafo aquilo que não foi topificado você topificado foi meologismo você vai ter o seu ponto atribuído confia no seu bom senso jurídico confia no estudo que você fez para essa prova e tenha fé a gente tem fé todo dia gratidão todo dia por fazer um monte de coisa de poder fazer um monte de coisa tenha gratidão de estar aqui conosco gratidão de estar compartilhando com seus amigos nas redes sociais conhecimento gratidão de poder ter estudado até este momento gratidão de sua família está te apoiando na prova não está apoiando gratidão de você ter vontade de superar a falta de apoio o que aparecer você sabe escrever faça uma petição simples mencione os artigos corretos enderece corretamente dê o nome correto isto é o essencial argumentação de direito forma com muito rigor técnico a gente tenta passar de forma repetida maçante para que você pegue aquilo ainda que na pressão a forma ela é relevante a não ser que a lei imponha e a forma que a gente sugere para você é uma forma prática e usual mas não tem lei nenhuma dizendo em todos os casos você tem que colocar o tópico tal você tem que fazer a argumentação correta e apresentar a colocação correta então se de repente eles querem que você fale da tempestividade você falou da tempestividade em um parágrafo do direito mas o seu colega abriu um tópico da tempestividade os dois vão ganhar ponto então lucidez serenidade gratidão e confiança em si mesmo você vai saber interpretar todos os casos vai lembrar de tudo que os seus professores quaisquer que sejam inclusive se for o caso de um aluno regular nosso você vai lembrar de todas as leituras feitas na legislação feitas nos manuais que vocês utilizaram vocês vão lembrar das dicas trocadas com os colegas vão lembrar desses aulões gratuitos disponibilizados por todos nós vai tudo dar certo tenha certeza absoluta eu tenho eu acredito em você faça o mesmo acredita em você pare de acreditar em você quando você já não estiver mais aqui porque aqui você não vai poder realizar mais nada quando você mudar de plano aí você pode mudar a sua perspectiva de vida mas enquanto estiver no plano terreno acredite em você até o fim vai dando errado vai dando errado mas continue acreditando porque se você não acreditar em você está tudo perdido então eu acredito em você o professor Tiago acredita em você a equipe toda do Aprovarium acredita em você e tenha certeza de que aqueles que aparentemente estão contra você desconfiam de você acham você incapaz incompetente eles estão torcendo por você indiretamente é a forma de se manifestarem isso acontece muito dentro de casa ah isso aí não faz nada só estuda é relapse vai ficar mais um exame no fundo no fundo ele quer o seu bem então pegue toda essa força positiva expressa ou tácita traga para si nesses últimos momentos até a hora da prova faça o seu melhor faça o seu melhor e acredite vai dar certo eu não jogo para perder e você não vai perder porque ninguém perde ah e se der errado não vai dar errado e se der errado não vai dar errado e se der errado se der errado é uma experiência mas não vai dar errado estamos com vocês aquele abraço fiquem com Deus e se der errado não vai dar errado Obrigado.